Pra conquistar um amor Uma estrela guia E o amor nasceu em nós Como o sol nasce pro dia Cantei feito um passarinho Solitário na gaiola E ganhei o seu carinho No ponteio da viola Iê, 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 iá Iê, 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 iá No ponteio da viola Vi uma lágrima rolar No ponteio da viola Fiz a morena chorar Nas canções que fiz pra ela, o ponteado foi perfeito A viola foi cupido, flecha que acertou seu peito Minhas mãos correndo as cordas, com carinho e muito zelo Fazia ela imaginar, minhas mãos nos seus cabelos Cantei feito um passarinho, solitário na gaiola E ganhei o seu carinho, no ponteio da viola No ponteio da viola, vi uma lágrima rolar No ponteio da viola, fiz a morena chorar No ponteio da viola, vi uma lágrima rolar No ponteio da viola, fiz a morena chorar Iê, Iá Amém